Olá, bem-vindo à continuação. Nesta aula, a gente estará dando início à modelagem já de nosso personagem. Para iniciar, eu gostaria de estar fazendo a malha base para coordenar os detalhes posteriores. Bem, se você viu a primeira aula, você para mais ou menos por aqui, correto? Opção lateral. Eu vou adicionar um plane, shift A, plane, rotação eixo X. Rotacionei, apertei E e depois X, apertei 90 no teclado numérico para rotacionar ele para frente. Vim no modo de edição, com o TAP, vou diminuir ele e vou ativar o modificador Mirror. Vou ativar o clipping. O clipping, como vocês sabem, para que quando os vértices se aproximarem do meio, eles se soldarem automaticamente. Fiz uma escala no eixo Z. GZ. Vamos lá, então. Vou movimentar aqui o vértice do meio. Vou selecionar na vista frontal, puxar ele aqui na lateral. Vou selecionar aqui na vista lateral e puxar ele aqui. Correto? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o vértice, puxar ele. Vou aqui na visão frontal, deixar no modo Airframe. Eu apertei Z, para deixar no Airframe. Correto. Agora eu vou fazer um corte, Ctrl R aqui. E outro aqui. Vou selecionar os dois simultaneamente. Aqui na visão frontal, puxar eles para o lado. Correto. Dar um Extrude para cima. Sempre ajeitando, só na escala. Veja. Escala. Sempre observe como está ficando o seu objeto no ambiente 3D, no caso. Eu vou rotacionar a minha tela aqui. Veja. Eu já tenho o formato inicial da minha barriga. Aqui. Eu vou colocar um pouquinho para trás. G, Y. G, X. Correto. Vou voltar na visão frontal novamente. Deixar aqui. E... Organizando as partes corretamente. Vou puxá-los novamente. Praticamente, ó. Aqui. Opa. Aqui. Aqui. E aqui. Correto. Assim eu já tenho praticamente um shape inicial do meu corpo. Veja. E tudo isso em 3 minutinhos. Correto. Já vou fazer um corte aqui para suavizar a malha. Cortei aqui. Só que, porém, quando eu corto, ele vai ficar meio que no reto. Eu preciso suavizar. Vou selecionar o meio. Segurei Alt. E cliquei aqui para selecionar todos os vértices. O loop de vértices. Se você não sabe o que é loop, assista às aulas de conceito e teoria. Jabelson. Aqui. Correto. Vou ajeitar os vértices aqui. 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 Também pode seguir a mesma maneira. Se eu quiser utilizar só uma visão, posso vir aqui. Como na visão frontal tem ele de frente, na visão lateral tem de lado, eu posso fazer a modelagem dessas duas maneiras. Eu vim aqui na visão, sempre colocando os vértices corretamente. Vou fazer um corte aqui. E outro aqui. Correto. Vou vir na visão lateral. Delete. Vértices. Vou vir aqui e puxá-los para cima. Aqui. Aqui, deixar meio redondinho. Bem redondinho. Por que eu fiz isso? Para dar o shape inicial do meu braço. Aí, ó. Feito isso, eu já tenho o shape inicial do braço. Correto? Vou voltar aqui para modelar com as duas vistas para ficar mais didático. Legal, mas como assim o braço sendo do peito? Então, tudo questão de ajeitar os vértices. Bem, deixa meio redondinho. Vamos lá.